Maranata, o Senhor vem. 19 de agosto. Fazer soar a nota de alarme. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 6. Devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele dirigirá nossas veredas. Devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus. Temos a mais alta razão para prezar seu verdadeiro sábado e colocar-nos em sua defesa, pois Ele é o sinal que distingue o povo de Deus do mundo. O mandamento que o mundo anula é aquele a que, por sua mesma razão, o povo de Deus dará maior honra. É quando o incrédulo lança desprezo sobre a palavra de Deus que os fiéis calébes são chamados. É então que eles permanecerão firmes no posto do dever, sem ostentação e sem se desviarem por causa do vitupério. Os espias incrédulos estavam prontos a destruir Caleb. Ele viu as pedras nas mãos daqueles que haviam levado um relatório falso, mas isto não o deteve. Tinha uma mensagem e havia de comunicá-la. O mesmo Espírito será manifesto hoje por aqueles que são fiéis a Deus. Diz o salmista Eles têm quebrantado a tua lei, pelo que amam os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Salmo 119, versos 126 e 127 É a esse tempo que o verdadeiro sábado deve ser posto diante do povo, tanto pela pena como pela palavra. Ao ser o quarto mandamento, bem como os que o observam, passados por alto e desprezado, sentem os fiéis que é tempo, não de ocultar sua fé, mas de exaltar a lei de Jeová, defraudando a bandeira em que se acha inscrita a mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não sancionem aqueles que possuem a verdade, tal qual ela é em Jesus, sequer por seu silêncio, a obra do ministério da iniquidade. Não cessem eles de fazer soar a nota de alarme. A verdade não deve ser escondida, não deve ser negada ou disfarçada, mas plenamente confessada e proclamada com ousadia. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Maranata 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 Legenda por Sônia Ruberti